Hoje dia 4 de novembro de 2013, aqui detrás da Câmara, eu e o Frei Gilvão Luiz Moreira, estamos aqui saindo da ocupação Rosa Leão, onde o povo das ocupações Rosa Leão, ocupação Vitória e ocupação Esperança, estão iniciando aqui uma marcha pelas ruas aqui até a cidade administrativa. As nossas armas é a voz do povo, unidos venceremos, comunidade Esperança, passa a esperança cerca de duas mil famílias, pelo Brasil mais justo, as brigadas populares também apoiando aqui, governantes, te apoiamos, queremos que vocês nos apoiem. Sejam bem-vindos à ocupação Rosa Leão na luta por moradia, ocupação Rosa Leão com cerca de 1.500 famílias, queremos justiça moradia já, ocupação Esperança na luta, sempre desistir, nunca. O povo, unido, jamais será vencido! O povo, unido, jamais será vencido! 100 PM nas ocupações Comunidade Rosa Leão com cerca de 1.500 famílias Comunidade Esperança juntos, lutar sempre, vencer talvez, desistir nunca. Com a sua esperança, a voz do povo mexeu com você, mexeu com a gente, beleza. Onde vai estar passando pela Avenida Brasília? Porque tem duas pessoas, vamos me ligar para eles. Passam resistir e construir, queremos moradia! Não queremos guerra, queremos paz! Atenção! Luta vou pressure. A Casa Senhora azar! Muluta, combat! A Casa Senhora azar Se não vem, 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 se não saio, daqui ninguém te dá. Onde é que eu vou morar? Eu não tenho paciência de esperar, ainda mais com certeza, onde é que eu vou morar. Se não vem, 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 se não vem Ocupar! Resistir e construir! Ocupar! Resistir e construir! Ocupar! Resistir e construir! Ocupar! Resistir e construir! Se não tem nossos direitos, o Brasil é que pode ter a pena! Nosso direito vem! Se não tem nossos direitos, o Brasil é que pode ter a pena! 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos moradia para o povo do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos moradia para o povo do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos moradia para o povo do Brasil! Desembola aí! Desembola! É luta! É marra! A casa sai na marra! É luta! É lugar! A casa sai na marra! Aí, beleza! Ocupação Helena Greco, resistência e lutas desde 2000! Tá 160 famílias da Ocupação Helena Greco! A casa sai na marra!